Estamos aqui com, ó, ceifador, dos grandes artilheiros aqui do nosso futebol brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje. Começou num tal de Flamengo, tá? Depois eu vou dizer da onde. Obrigado pela presença. Obrigado, Mocês. Tá? Você é da onde? Eu sou de Guarulhos. Guarulhos? Ah, então. São Paulo. Então já podemos falar, né? É. Que que, aonde que foi e começa, né? É, já podemos. Foi no Flamengo de Guarulhos. Exatamente, Flamengo de Guarulhos. E lá o estádio, inclusive, todo preto e vermelho e tal. Quantos anos você começou lá? Eu comecei lá, Ziz, comecei com 16 anos, né? 16 anos foi onde eu comecei lá no Flamenguinho. Aí onde me profissionalizei com 17, né? Lá mesmo? Lá mesmo, com 17 anos, onde eu me profissionalizei. Por incrível que pareça, de lateral esquerda. Eu fui quebrar o cara na lateral esquerda. E aí, o treinador que estava na altura, que era o Wagner dos Anjos, que foi um lateral esquerdo também, na época do Palmeiras, ele gostou de mim na lateral esquerda e eu fiquei de lateral esquerda. Mas só que eu só fazia pênalti... Só sabia fazer pênalti e tomava a bola nas costas. Que você não é um cara veloz. Não, pra fodejo fazer uma lateral, né? Exatamente, não. Dá mais do jeito que o negócio exige hoje, né? Exatamente. Mas que naquele dia lá eu estava inspirado, dei dois cruzamentos, né? Para duas assistências, e acho que ele virou e falou, ah, isso daí desce lateral, né? Pra lateral. Bom, aí dali... Como é que você chegou de centroavante? Então, aí dali eu fui emprestado para o time da minha cidade, chamada de Guarulhos, que é da mesma cidade do Flamenguinho. E num belo dia lá, eu estava fazendo um jogo em São José, contra a Joseense, nós estávamos perdendo de 2x0. E aí o treinador virou para mim e falou, ó, já que você fica lá na frente mesmo, fica lá e não volta mais não. Foi onde nós viramos o jogo. Pra 3x2, eu fiz dois gols e sofri um pênalti, aí daí nunca mais. Já falou com o Abel, essa questão dos pênaltis, que você, às vezes, os caras querem que você volte ali para a bola alta e tal. Então pode fazer igual o Ozer, né? Do que a de... Do córner, ele meteu, achou que estava atacando, e cá! Foi o gol contra mais bonito que eu vi nos últimos tempos. Aí você foi Cruzeiro, Palmeiras, quase a recordação, é Portugal também. Isso, aí eu rodei alguns clubes nesse interior de São Paulo, aí. Fui ao São João de Araras, aí depois em Santo André, né? Santo André, depois no Cianorte, no Paraná, aí depois Mogi Mirim, aliás, Chapecoense, Mogi Mirim, depois Santos. Onde é o primeiro clube que eu cheguei grande, o primeiro clube grande que eu cheguei. E aí ainda pegou o nosso grande ídolo lá, que tá no Paris Saint Germain. Uma semaninha só com ele, só, não deu nem para nada. Não deu pra tomar gostinho. Foi logo na semana que eu cheguei, ele já estava... Pegar o filé mignon, hein? Pois é. Porque aquele time ali era muito bom, né? Pulou minha vez. Pulou minha vez, ó. Mas ainda joguei dois jogos com ele. Dois últimos jogos com ele no Brasil foi o que eu ia ali no ataque. O ataque tem, então, Henrique Centroavante, que veio do Mogi Mirim, e o Neymar... Tu acha que dá pra ele ser o primeiro do mundo? Ah, dá. Lá agora, no PSG? Dá. Eu acredito que dá. Logo, logo, ele vai ser o melhor do mundo, hein? Chega chegando, Neymar! Chega chegando! No Fluminense, hoje, que o pessoal te procura mais, porque sabe que você tá... Cara, eu vejo que sim, que sim. Acho que eles têm aproveitado bem também esse momento, né? Porque a gente sabe que atacante, a gente fica ali, eu costumo até brincar, eu fico ali passeando na área. A hora que a bola sobrar, é uma chance que você tem no jogo, que você tem que borrar pra dentro. Tem que botar pra dentro. Olha o toque! Então, eu fico passeando ali, e tem vezes que a nossa fase tá tão boa, que a bola bate, rebate, sobrando no teu pé. Aí você fala, é, então é aqui mesmo. É aqui mesmo. Então tem que aproveitar. Isso aí. Então é o que a gente tem procurado fazer lá no Fluminense, né? Porque o centroavante, ele faz ali aquele pivô e tal, mas a tendência dele é a última bola, cara. É, é a última bola. Eu quando jogava, fazia isso, eu falava com o Nunes, com o Adão, com o Doval, falava aqui, ó. E quando eu pegar na bola, a primeira opção é você, que sempre tá mais perto do gol. Sim. Agora, fica atento, né? O Zicolão, o Nunes, o Nunes tocou a saída do Jorlente, está lá agora, Flamengo 1 a 0 no Maracanã. Lá em Portuga, qual time que foi lá? Lá foi o Vitória de Guimarães, na cidade lá do norte de Portugal. 23, 24 quilômetros de Porto, mais ou menos. Tinha muito brasileiro lá na época ou não? Tinha, tinha, muito brasileiro lá na época. Tinha, acho que uns 8, 9 brasileiros lá. É bom que lá não precisa de tradutor, né? Não, lá não. Apesar que... O que que eu quero saber? Apesar que eu cometi umas lá, que só eu mesmo, viu? É um tal de relvado que não sabe o que é. Que músculo que é esse que aluga relvado? Eu falei, meu Deus, é a grama. Então, Fluminense, você veio para uma missão terrível, né? É. Imagina, substituir o homem lá, o bicampeão brasileiro, né? Artilheiro, grande nome, uma pena que a gente, sabe, o cara fez o que fez. De repente, por uma coisa mal entendida ali, porra, o Fred é um cara que deveria sempre ser reverenciado pelo torcedor do Fluminense, por todo mundo, né? Como é que foi essa responsabilidade? Olha, quando eu soube do projeto do interesse do Fluminense, Quando, logo na saída do Fred... Você estava onde? Eu estava em Portugal. Portugal? Em Portugal, é. Aí, cara, a princípio é um baque, assim, né? Que você fala, caramba, vai chegar para substituir. Que eu não gosto de usar esse termo, substituir. Mas sim para ter o papel que um atacante fazia muito bem. Que é um ídolo para a torcida. E, cara, mas eu encarei com muita vontade também. O começo foi bastante difícil, a cobrança foi muito grande. Todo desafio é bom, né? É, mas é bom, exatamente. Eu tive isso, essa situação parecida no Palmeiras, que eu vivi no Palmeiras. O Allan Kardec saiu, tinha sido artilheiro na Série B, feito um baita paulistão pelo Palmeiras, e é onde ele saiu. E a torcida também do Palmeiras ficou... Carente. Carente. E aí, na hora que eu tive a proposta do Palmeiras, eu falei, agora. Já está aí uma oportunidade também para mim fazer também... Não vai viciar nisso, não. Quando é que eu venho um artilheiro, você tem que ir lá substituir. Já pensou? Agora os caras têm que vir substituir a você. Não vai ser fácil encontrar um bom substituto. Acho que a família é um fator fundamental, porque a gente que convive no meio do nosso dia, com essa correria toda, e pega o jogo, já está na berlinda. Ganha, está... Então a família que dá aquela estabilizada. Tem o teu grande companheiro lá do Fluminense, que bate os passos para cá. Ele esteve aqui, com aquele óculos dele, que vocês sacaneiam muito, né? Você disse isso lá no programa. E ele meteu uma viola aqui, cara. E tu também gosta da música? Porque é lá, sei lá, de São Paulo, sertanejo? Eu não, não sou... Não sei nada de instrumento, nada. Nada de música? Nada de música. Inclusive, você falou até dele. Eu estava vindo para cá, e encontrei com ele no restaurante. Aí fui lá, estava lá, fui lá com ele, né? Fico, tá indo para onde? Eu estou indo lá gravar o... Com o Zico lá, o... YouTube. No YouTube, lá, né? No Papo com o Galinho, né? Aí ele... Pô, manda um abraço lá para o meu parceiro. Eu falei, o Zico? Você vai falar que você é parceirão do Zico? Meu parça, pô. Eu falei, ah, para, Gustavo. Estão esperando aí, a gente vai ver uma oportunidade para ele vir aqui bater o asfalto. Aí eu falei, beleza. Tem o desafio na gaveta aqui, que a gente... Eu não sou bobo, sou dono da casa, então eu não posso... Trago só as melhores. E o Vegetta só. Três, quatro... É uma coisa agora que... Virou uma... Digamos assim, porra... Quem é que vai pegar o pênalti do... Do... Do Dourado aí e tal? Porque você virou um especialista, né? Com a calma, tranquilidade. Dourado, pra bola! Pelo Fluminense, Dourado já bateu sete pênaltis e não perdeu nenhum. Como é que foi essa coisa, esse aperfeiçoamento em relação aos pênaltis? Olha, isso daí foi quando eu conversei, né? Conversando com um preparador de goleiro e um goleiro. E aí eu cheguei nele e perguntei pra ele... Mas aqui é no Fluminense? Não, não. Lá no Cianorte. No Cianorte. E aí, conversando com ele, perguntei pro goleiro, qual que é o mais difícil? O pênalti que a gente vai... Nós vamos correndo direto pra bola e chega chutando? Ou aquele que o cara vai olhando pra você e vê... Aí ele falou, Ó, o que o cara olha pra gente é o brabo. É o pior. É o pior. Aí eu falei, Aí foi onde eu comecei a trabalhar em cima disso. E hoje eu vejo que tem muitos atletas que estão começando a bater desse mesmo jeito, porque realmente dificulta pros goleiros. Mas os goleiros também estão trabalhando em cima disso. O que eu não entendo é que os goleiros hoje têm um técnico especial só pra eles e eles continuam saindo antes, cara. Porque eles não têm... Eu digo isso pros meus goleiros. A gente é técnico, eu digo pros meus goleiros. Olha, você não tem responsabilidade nenhuma de pegar o pênalti. A responsabilidade é de quem vai chutar. Então não saia antes. Fique parado no gol. Espere a reação do atacante. Pra você tentar, pelo menos é pra vocês hoje, com a envergadura que tem. O cara se bater no canto e você acertar, existe uma possibilidade de pegar. Você treina muito? Treino. Treino bastante. Eu treino bastante. Em antivéspera e invéspera de jogo, eu sempre olho pro meu cantinho e fico treinando. O importante é o que eu costumo dizer. A galera... Ah, aqui não erra, não erra. Uma hora vai acontecer de errar. Entendeu? Não tem como. A gente tá ali, a gente tá sujeito a erro. Mas... Tanto é que ficou todo mundo procurando lá na TV qual que você tinha errado. Então, é. Pois é. Henrique na bola, correu, bateu, pra fora! Uma hora vai acontecer, então, é, tentar diminuir isso o máximo, né? Então, e fica aquela vontade dos goleiros, pô, eu não quero se você é o primeiro. É, eu quero pegar. É, isso daí eu já anotei. Vai ser agora. E o artilheiro faz dez gols de pênaltis, perde um. Eu sei bem o que é isso. Perder um na minha carreira, ele fala só do que eu perdi. Fiz 70, sabe o que eu perdi? Eu peguei um pênalti em 2014, quando eu tava no Palmeiras, que se eu perco, o Palmeiras cai, né? Então, era o último jogo. Imagina. Mas a responsabilidade daquela... Pai, tava 1x0 pro Atlético Paranaense, eu falei, pega a bola ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Aí eu vi, todo mundo virou as costas, falei, sobrou pra mim. Vai. Henrique partiu, ameaçou, partiu, bateu! Gol! O papo tá muito bom, né? A gente te agradece. Agora, só por último, eu queria falar com você sobre a... Tá ali, nossa... Nossa Dália, com toda a cola, né? Se fosse na escola, a gente tirava sempre 10. Não, é! Mas na escola era cada manobra. Briga com o Jô, tá boa, né? Tá boa. O Jô jogou essa Copa Amizade aqui, Brasil. É, legal. O Jô também é um grande atacante aí. Tem outros também aí. Canhoto também? Canhoto também. Quem é que tá na briga aí? Tem o Luca, né? Da ponte. Tem o André. O André. Do esporte? Do esporte, é. Mas o campeonato ainda tem muitos jogos, né? Então a gente sabe que daqui a pouco um pode fazer dois, três aí de novo. Eu acho que a média tá muito baixa. Hoje com, digamos, são 38 jogos, né? 38. 38 jogos, eu acho que chegar entre 20 e 25 tem que ser. É. Acho que é uma média boa legal. É, é uma média boa, exatamente. Acho que é uma média boa. Acho que o último que foi, foi com 14, se não me falha a memória. Do último brasileiro foi 14 gols. É muito pouco. Muito pouco também, né? Muito baixo. É. Dá pra atingir uma meta dessas? Que você tem as suas metas lá. Eu tenho as minhas metas, é. E acho que dá pra atingir, né? Dá pra atingir, né? Tá legal. Vou cobrar. Show. Vou botar aí. Galera, aqui, ó. Henrique Dourado, de 20 a 25, no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Show. Bom papo com você. Desejo sucesso, uma boa ambientação cada vez melhor aqui. Obrigado, mais uma vez. Rodovéns, sobre o mercado Super Prix, né? Assim, saúde, que sempre tem dado força e a gente sempre procurando brindar vocês com grandes nomes do nosso futebol brasileiro. Tem quantos jogos contra o Flamengo ainda? Só um, né? Tem Flamengo na Sul-Americana também, né? Não, não. Vamos falar de brasileiro. De brasileiro? Só um só, então. Então tá o único jogo que eu aceito você passar em branco. Curta e compartilha e se inscreva no canal Zico 10. É, de primeira. Não sei como, mas saiu. Atacante é isso. Cruzou e mete de primeira. Nossa, o Camisa 10. Então tá uma comemoração? Aí, ó. Como é que é? Ceifada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Aí. Valeu, Zico. Obrigado, Zico. Alô, bateria! Olha o nosso Camisa 10 aí. É o Galo, nosso Camisa 10. É o Galo, é o Galo, o canal do Zico é 10. É o Galo, é o Galo, nosso Camisa 10. É o Galo, o canal do Zico é 10. É o Galo, 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 o Galo,